Eu tenho algumas histórias aqui sobre a nossa convidada de hoje, a Andressa. Eu quero saber se a plateia sabe dizer se a informação é verdadeira ou falsa. Eu coloquei aqui na plateia umas plaquinhas, tá? Aí eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou falar a notícia e aí a plateia, que essa plateia é esperta. Vocês são espertas ou não? Sim! Quem é esperta aqui levanta a mão. Muito bem. Quero ver. Então elas vão fazer verdinha pra verdadeira e vermelhinha pra falsa. Aí você diz se elas estão certas ou erradas. Pode ser? Olha só. Meninas, por dinheiro, Andressa Urach já namorou de mentira, um cantor sertanejo. Verdadeiro ou falso? Todo absurdo que eu falasse, vocês vão achar que é verdade, né? E aí, Andressa? Verdade. É que todo mundo leu o seu livro. Elas leram o livro. Leram o livro. O pai dele pagou 80 mil reais pra mim fingir um namoro com ele. E ele até confessou depois na imprensa. Mas isso é pecado? Só que ele não sabia. Mas foi antes da minha conversão, né, Lu? Mas se você não consumiu ato, não é pecado? Imagina, eu tava me prostituindo. Isso era um tipo de prostituição. Eu tava me vendendo por dinheiro. Eu tava contando uma mentira, né? Uma mentira, é. Eu tava mentindo que eu tinha um relacionamento que não existia. Então eu tava me vendendo por uma mentira. Mas pra imagem dele era uma boa coisa, é isso? É porque na época eu tava muito tempo em evidência, né? Eu tava o tempo inteiro na imprensa, como famosa. E ele precisava aparecer. É, o pai dele, na verdade. A culpa não foi nem dele, coitado. Ele não sabia. Ele nem sabia. Foi o pai dele. Andrê Sorak ficou entre as finalistas do concurso Miss Brasil. Verdadeiro ou falso, meninas? Tá um pouco dividido aqui. Eu acho que aqui tá 50-50. E aí? Falso. Foi Miss Bumbum. É, a plateia tá indo bem. É, as senhorinhas lá atrás foram bem. E você foi... Olha que interessante. E ela... Você foi vice, você não ganhou, mas teve mais visibilidade do que a vencedora. Exatamente. Apareceu mais do que a primeira. Mas também no livro eu conto tudo que eu fiz, né? Eu fiz maldade. Eu inventei um namoro gay com a terceira colocada. Ai, eu me lembro disso. Apareceu mais do que a primeira. Eu era ruim, Lu. Ainda bem que Deus teve misericórdia de mim. Ah, mas não foi só isso também. Eu era ruim. Eu era ruim. Tá, mas não era só isso. Você era bonita, você tinha carisma, era inteligente. É, vulgar. Falava bem. Era vulgar. Falava muito palavrão. Mas você se coloca muito pra baixo também, né? Mas eu era, é verdade. Gente, mas calma também. É verdade. Eu era repugnante. Nossa, mas calma também. Eu tenho pavor de olhar minhas imagens do passado diante de Deus. Quando eu vejo... Eu nem assisto, mas quando alguém às vezes me manda aqueles memezinhos, que agora vem a fazenda, tá acontecendo, né? O povo manda o meu passado, eu digo, credo, senhor. Que vergonha. Ah, como eu me arrependo. É que você cuspiu na fazenda, né, gente? Ah, credo. Meu Deus. Tá, mas calma. Tem que ter um pouco de amor pra você mesma, né? Você também... É, ainda bem que aquela Andressa morreu. Calma também, né? Tem que se... Também... É, mas foi uma vergonha pra minha família, né, Lu? Uma vergonha pras mulheres. Eu peço perdão pra vocês, mulheres. Me perdoem. Me perdoem, de verdade. Após conversão, Andressa Uraca já pensou em abandonar a igreja. Vamos lá. Quero só ver. Será que isso é verdade ou não? Agora eu quero ver a minha plateia. Calma. Deixa eu ver. Gente, tá 50-50 ali, né? Mas tem mais gente achando que é falso. Você nunca pensou em sair da igreja. Eu... Eu acho que é falso. Falso. É falso. Totalmente falso. Eu jamais largarei a igreja. Jamais. Jamais. Lu, tu imagina uma pessoa viciada em cocaína. Eu cheirava de manhã, de tarde e de noite. Não consigo imaginar. Eu bebia todos os dias para esquecer. Eu me relacionava com um homem por dia. Não. Então, assim, a minha vida era uma vida de fundo do poço. Porque eu era um ser humano vazio. Sofrimento, né? E eu tentava ser feliz e não conseguia. E hoje eu tenho vida. Então não existe a possibilidade de Andressa Uraca sem a igreja. Porque a igreja alimenta a minha fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. E eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso, para me manter viva, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu não me imagino sem Ele. Porque na Bíblia fala, uma vez que tu é liberta de todo esse mal que existe na tua vida, se você se afasta do Senhor Jesus, tu fica sete vezes pior. Ah, para aí. Você me ferrou. Eu cheirava cocaína, ficava com uma bebida, sete vezes pior, magia, desgraça. Com certeza. Ou seria prisão, eu iria para uma cadeia, ou para um hospício, ou morta. Nossa, que horror. Tristeza isso. Então não existe a possibilidade de Andressa Uraca sem Jesus. Quer dizer, se largar é sete vezes pior? Sete vezes pior. Nossa, o negócio está ficando difícil. Em uma fase pesada da vida de Andressa Uraca, ela chegou a roubar. Calma. Essa parte eu não me lembro. Será que é verdade isso? Meninas? Falso. Todo mundo achando que é falso isso. A menina até mudou. Pensou bem ali, né? Olha, era até no livro eu não falei sobre isso. Isso até é exclusivo. Isso eu não sei. Eu não contei sobre isso. Na minha infância, eu cheguei a roubar. Acho que eu não contei no livro sobre isso. Eu cheguei a roubar em supermercado, assim, quando eu era criança. Então, isso até eu acho que era para ser falso, né? Todo mundo. Mas eu não... Isso aconteceu na minha infância. Agora eu estou falando, eu fiquei pensando... Porque eu tenho que falar a verdade, né? Eu não posso mentir. Não pode. E nunca me perguntaram isso. Nem na hora de fazer o livro, eu não lembrei disso. Quantos anos você tinha? Ah, eu acho que eu tinha uns oito anos que eu peguei uma bolachinha recheada. Ah, para. Mas isso era pecado, hein? Oito anos? Isso é roubo. Mas como é que a criança sabia? Mas não pode. Claro que não pode. Mas aí, provavelmente... Mas aí chama a educação. Você chegou em casa e sua mãe brigou, né? A minha prima foi lá e pagou a bolachinha recheada. É, então. Mas aí... É, daí depois eu também peguei dinheiro do senhor que me abusou, escondido. Não botei isso no livro. Isso é exclusivo, ó. Aí eu tinha, acho que o quê? Quantos anos eu tinha? Também, acho que uns oito anos eu tinha muita raiva dele. Então eu queria me zingar dele. Aí eu peguei dinheiro da blusa dele, assim, escondi na minha mala. Só que daí a minha mãe de criação viu. E aí fui pega. Nunca deu para mim. Eu sempre fui pega. Aí por isso que eu acho que eu não roubei quando adulta. Que não dava certo. Que não dava certo, né? Na infância eu tentei roubar e sempre me pegaram. Acho que por isso que eu acabei não roubando quando adulta. Andressa Urach chegou a pensar em suicídio. Verdadeiro ou falso? Ah, isso até eu acho que é verdadeiro. Verdade, Andressa. Eu achava que se eu morresse eu ia ter paz. Por várias vezes eu cheguei no sétimo andar do meu apartamento pensando assim. Vai, te mata. É melhor tu morrer. A depressão te leva a isso, né? A depressão, ela faz tu ter pensamentos de querer morrer. Porque eu não tinha vontade de escovar os dentes. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu tinha vontade de ficar num quarto escuro, dormindo. Sabe? Eu queria morrer. Eu não queria mais viver. Não tinha mais vida. Eu não tinha mais ânimo. Eu tinha minha família, eu tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas eu não era feliz. Então, por muitas vezes, eu achava que morrer era a melhor escolha. Só que eu não sabia que se eu me matasse, com certeza quem buscaria a minha alma é o diabo.